Foi nesse abrigo de idosos na região norte de Anápolis que começou uma bonita história de amor. Aqui vivem 12 internos com idades entre 65 e 97 anos. A Sesita, de 69, foi a terceira a chegar. Recentemente chegou o Francisco, de 67. Foi amor à primeira vista. O carinho entre os dois inspirou a criação desse vídeo, que está circulando pelas redes sociais. E já foi visto por mais de 5 mil pessoas. Dentro da época que eu estava aqui, eu já fiquei conhecendo ela. E aí nós começamos a namorar. É muito bonitinho. A autora do vídeo é esta radialista, que também realiza serviços voluntários em abrigos de idosos em Anápolis. A iniciativa foi uma forma de sensibilizar as pessoas, mostrando que o amor verdadeiro existe e não pode ser contido por nenhuma barreira, nem mesmo a idade. Os casamentos de hoje, os amores de hoje, você não pode apostar que é verdadeiro, que é para sempre. Esse aqui, da Sesita e do Chiquita, eu aposto. E como toda história de amor que se preze termina em casamento, essa aqui não vai ser diferente. A cerimônia já está até marcada. E os noivos se preparam ensaiando para esse que deve ser o evento do ano aqui no abrigo. Todo mundo está emocionado. Todo mundo, assim, é um sonho realizado dos dois. Ela nunca namorou, ela nunca casou e nem ele também, né? Então, assim, é um amor verdadeiro. Com muita timidez, a noiva mal levanta os olhos para encarar o futuro marido. Até parece aqueles namoros de antigamente. Muito romântico e paciente, o Francisco tenta deixar tudo bem natural. Ele gosta de transmitir segurança e garante que esse amor vai durar para sempre. Chegou o momento de eu realizar meus sonhos, né? Então, foi a... Eu consegui arrumar essa noiva para me casar com ela. Amor de verdade. Ser sério, né? É isso. Sou muito vergonhosa. Não vai acabar. Depois do casamento, acabou? Acabou.